Mais uma aula aqui de Power BI e dessa vez a gente vai te mostrar as diferenças entre a gente usar IF dentro do Power BI e usar a fórmula SWITCH, que é uma fórmula um pouco mais arrumadinha aí dentro da linguagem DAX. Beleza? Então, você vai ficar aqui comigo até o final e a gente vai descobrir quando é melhor usar o IF e quando é melhor usar o SWITCH aqui pra gente entender de uma vez por todas isso. Fechado? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos três vídeos de Excel, VBA ou Power BI toda semana e se você quiser receber essas três vídeo-aulas de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que o YouTube vai te notificar quando a gente postar uma aula nova e aí você vai aprender aqui o conteúdo semanalmente junto com a gente. Beleza? Além disso, se você quiser fazer esse arquivo aqui, fazer essa aula na prática junto com a gente, a gente deixou no link da descrição esse arquivo pra você baixar. Então você pode chegar lá, clicar, baixar o link e aprender aqui junto com a gente da planilha que a gente deixou de base de dados aí. Beleza? Então, vambora pro conteúdo aí pra gente dar início aí a essa aula. Tá? Então, como sempre aqui, a gente vai, cara, trazer aqui uma pasta de trabalho do Excel que a gente deixou no link da descrição pra você, como a gente falou anteriormente. E aí eu vou vir aqui em Obter Dados e Pasta de Trabalho do Excel. Beleza? Beleza? Depois eu venho aqui, ó. Vou chegar aqui na Produtos Eletrônicos, que é o nome desse arquivo. Maravilha! E aí ele vai trazer aqui pra gente o seguinte, ó. Ele vai trazer as opções que eu tenho aqui pra baixar aqui essa planilha. Então eu vou marcar aqui a aba de F-Vendas. Beleza? A gente não vai importar de produtos. Tá? Então, ó. Vou selecionar só F-Vendas. E aí, como a gente sempre fala aqui, o nosso foco não é a gente te ensinar tratamento de dados no Power Query nessa aula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai carregar aqui direto. O Power BI vai carregar os dados pra gente e a gente vai trabalhar direto com as fórmulas aqui em DAX pro vídeo ficar mais otimizado e melhor aí pra você. Beleza? Que é o assunto que você tá querendo ver aqui dentro de Switch e Show. Então o Power BI carregou aqui os nossos dados, 999 linhas. Maravilha! E aí eu tenho aqui na minha guia dados, ó. Então eu vou vir aqui em Exibição de Dados. Beleza? E aqui eu tenho o seguinte. Se você olhar, eu tenho 4 produtos. Tá? Então eu tenho aqui o produto que é celular. Beleza? Computador, tablet e videogame. O que a gente vai fazer? A gente vai atribuir um preço pra cada um. Como que a gente vai atribuir esse preço pra cada um? Se a gente não tem nenhuma tabela auxiliar, eu posso fazer com um IF aqui. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Ferramentas da Tabela. E depois eu venho aqui em Nova Coluna. Porque eu quero fazer uma coluna aqui chamada Valor, por exemplo. Então eu venho aqui em Nova Coluna. E aí o nome dessa coluna vai se dar da seguinte maneira. Eu tenho aqui na minha barra de fórmulas como eu vou trazer aqui essa medida. Tá vendo? E aí tudo que tá à esquerda do igual é o nome da minha coluna. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor. E aí depois eu vou fazer o seguinte. Vou usar a fórmula IF. O que é a fórmula IF? Ela é equivalente à fórmula C dentro do Excel. Eu vou pegar aqui a fórmula IF. Então coloquei aqui o IF. E aí ele vai me pedir aqui um teste lógico. O que é esse teste lógico? O seguinte. Se o produto for igual a celular, vou colocar aqui um colchete pra chamar a coluna de produto. For igual. E aí como é que eu escrevo celular aqui dentro de uma fórmula no Power BI? Vou escrever aqui entre aspas duplas. Beleza? Então ó. Celular. Fechei as aspas duplas. Vou dar um ponto e vírgula ou uma vírgula, dependendo aí do idioma que tá o seu Power BI. E aí ó. Resultado se verdadeiro. Se esse cara for verdadeiro, ou seja, se o produto for celular aqui nessa coluna, eu vou colocar que ele vale R$1.999. Então eu coloquei R$1.999. Maravilha. Vou dar um ponto e vírgula. E aí agora ó. Eu tenho mais outros três produtos. E aí você vai ver que a gente vai ter que colocar um monte de if aqui um dentro do outro pra fazer com as fórmulas if. Por quê? Porque eu posso escolher sempre de um em um dentro do meu if. Então eu vou ter que fazer três ifs aqui pra quatro produtos. Você vai ver ó. Então beleza. Se for celular R$1.999. E aí eu tenho o próximo que é o meu videogame. Então eu vou colocar aqui ó. Um if de novo. Então abri aqui ó. Cliquei aqui no if. Maravilha. Lógico é o teste. Ou seja, se a coluna produto, então ó. Chamei produto aqui de novo. For igual a videogame. Entre aspas. Beleza? Vou dar um ponto e vírgula. E aí se for videogame, ele vai ser R$2.999. Maravilha. Dei um ponto e vírgula. E agora eu quero testar se ela é igual a computador. Vou chegar aqui ó. Você vai ver que tem algumas colunas aqui ó. Vou só mostrar aqui pra você. Eu tenho celular, videogame, computador e tablet. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai me pedir aqui o terceiro argumento. Então eu vou chegar aqui e vou falar. Pô, beleza. If produto da mesma forma que a gente chamou os outros dois, for igual a computador. Então computador aqui entre aspas. Ele vai ser R$3.999. E aí caso não seja nem igual a celular, nem videogame, nem computador. Ele vai ser igual a tablet. Então ele vai ser automaticamente ó. Vou dar um ponto e vírgula. R$4.999. Então fechei aqui o parêntese desse if aqui. Fechei o parêntese do outro if. E fechei o parêntese aqui do primeiro if. E aí você vai ver que vai dar certo, mas vai ficar feio demais. Beleza? Você vai ver que vai ficar muito feio assim. É uma fórmula que não é nada trivial. E a gente vai aprender a usar o switch agora. Tranquilo? Então como é que a gente vai usar o switch aqui ó. Vou vir aqui em nova coluna. Da mesma forma que a gente criou aqui o nosso if. E agora eu vou colocar a coluna valor do produto. Por que eu não vou colocar valor igual? Porque não pode ter duas colunas com o mesmo nome aqui dentro do Power BI na mesma tabela. Tá? Então eu vou colocar aqui o valor do produto. E aí eu vou selecionar aqui a fórmula switch. E aí como é que eu vou fazer aqui a fórmula switch? Ela bem bonitinha ó. Eu vou dar um shift enter. Que eu já vou identar esse cara. Ou eu posso pressionar também alt enter dentro aí do Power BI. Vou dar um tabzinho aqui. E aí eu vou selecionar a fórmula switch ó. S-W-I-T-C-H. Então vou dar um tab. E aí ó. Eu vou selecionar aqui com mais um shift enter ó. A expressão produto. Então qual coluna que eu quero comparar? Quero comparar a coluna de produto. Ponto e vírgula. Ou vírgula aí dependendo do seu Power BI. Vou dar um shift enter aqui. E aí ele vai me pedir ó. Valor 1. Então se o produto for igual a celular. Ponto e vírgula. 1, 9, 9, 9. Dei um ponto e vírgula aqui de novo. Desço mais uma linha ó. Shift enter. Se for igual a computador. Ponto e vírgula. 2, 9, 9, 9. Então basicamente o que o Power BI vai fazer? Ele vai atribuir sempre pra uma coluna. Quero aí nesse caso a coluna de produto. Então vou fixar a coluna de produto aqui. E depois eu só vou colocando os testes. Fazendo referência a essa própria coluna. Então celular. Se o produto for celular. Ele vai atribuir esse valor. Se o produto for igual a computador. Ele vai atribuir esse valor. Mais um ponto e vírgula. Se esse cara aqui for igual a videogame. Então ó. Videogame. 3, 9, 9, 9. Ponto e vírgula. E aí ó. Se ele for igual a tablet. 4, 9, 9, 9. Então. Fechei o parênteses aqui da switch. Dei um enter. E aí o que vai acontecer? Ele já vai trazer pra gente os mesmos resultados. Então. Dessa forma. Fica muito melhor. Da gente usar o switch. Do que vários ifs. Que era o que tava aqui. Olha a diferença dessa fórmula. É muito. Mas muito pior. Do que se a gente usar o switch. Então. Quando que você vai usar o switch. Quando que você vai usar o if. Você vai usar o if. Quando você tem. Um teste lógico só. E aí você pode fazer. Tranquilo. Esse if é até melhor. Mas se você tem muitos testes lógicos. Como era esse o caso aqui. Que a gente tinha que fazer 3 testes. O que que é melhor você fazer? Fixa a coluna que você quer fazer o teste. E depois. Vai. Destrinchando as opções aqui com a fórmula switch. Que ela vai ficar muito mais visual aí. Pra você dentro do teu Power BI. Beleza? Então. Essa foi a aula aqui sobre a fórmula switch. Eu espero que você tenha gostado demais. Se você chegou até aqui. Deixa o teu like aí. Comenta aqui embaixo. O que você assinou desse vídeo. Se você quiser receber. 3 vídeo aulas por semana. Exatamente iguais a essa aqui. Com muita didática. E cara. Te ensinando aqui Power BI. Excel e VBA. É só você se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações também. E além disso. Se você está batendo cabeça aí com o Power BI. E precisa aprender. Pra se destacar no mercado de trabalho. Pra fazer processo seletivo. E pra passar naquela vaga dos sonhos. Que você está precisando. A gente deixou no link da descrição também. O nosso curso completo. O Business Intelligence com o Power BI. É um curso que já tem dezenas de horas. Em que você aprende a fazer projetos de Business Intelligence. Com projetos reais. Então a gente analisa vários cenários em cada módulo. Pra te ensinar. Além de Power BI. Inteligência de negócios também. Pra você ser um profissional melhor aí. De destaque dentro do mercado de trabalho. Então. Clica lá no link da descrição. Entende como é que vai funcionar. Tem uma página explicando tudo certinho. E eu te aguardo no próximo vídeo também. Fechado? Tamo junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri